Gente, olha só gente, vou mostrar pra vocês isso aqui hoje, o que é que acontece. Eu peguei, eu tinha um vídeo de um martelo, só que estava com 500 mil visualizações, mas começaram muito a me encher as paciências e eu resolvi fazer um Dinox, certo? Fui lá, comprei um martelo novo da Staniel, certo? Aí gente, eu procurei na cidade todinha, não é que eu encontrei um martelo sem cabo, por acaso, o dono lá falou que tinha sem cabo, eu peguei, cheguei aqui, o que é que eu fiz? Procurei aqui, isso aqui, dessa manhã aqui, isso é uma porca, 5 centímetros, ela é igual essa aqui, deixa eu tirar a senhora aqui, tá escuro? Deixa eu pôr esse outro aqui, você quer mais claro? O que é que acontece? Aí ó, ó, você viu? Aí eu limei bem, ó, tudo isso aqui é uma porca, com 5 centímetros. Eu limei bem até entrar aqui no cabo, até ficar da largura do cabo aqui, ó, essa largura, certo? Coloquei dentro, certo? Coloquei dentro, dentro aqui, soldei, um lado e do outro aqui, ó, aqui também, você não tá vendo nada aqui, ó? Não tá vendo nada aqui, ó? Soldei com só no inox, certo? Aço inox, aqui gente, ó, eu fiz aqui esse pino aqui, ó, Com outra porca, pra cá, ó, pra parafusar aqui, ó, certo? O martelo desmontava, gente, ó só, agora aqui, ó, eu vou encaixar aqui, ó, ó, Vou encaixar aqui legal Aqui nessa porca aqui, ó, eu fulei aqui, eu fulei aqui esse bulequinho aqui, ó, pra aqui, ó, pra me soldar, certo? Pra me soldar, aqui, que me solda aqui e aqui, ó, aí ó, tá vendo aqui esse bulequinho aqui, ó? Ó, ó, esse bulequinho aqui, ó, esse bulequinho aqui, esse bulequinho aqui, certo? É pra poder a soldar isso, né? Aí vai ficar esse cabo de inox aqui, gente, ó, entendeu? Aqui depois, se você quiser pôr uma borracha, lembrando, gente, que o peso, esse martelo aqui, ele tá ficando quase o mesmo peso E olha lá se não for mais leve, por quê? Esse cabo aqui é pesado, é grande, certo? E esse aqui, gente, ele é oco, é de inox, é levinho, ó, ó, levinho, levinho, certo? Só vai pesar mesmo o martelo, mas o cabo mesmo, ele pesa menos do que a madeira, porque ele é oco, certo? Então aqui é só pôr aqui, certo? E aqui dá uns picos de solda, certo? Lembrando, gente, se for usar solda, certo? Tem que usar máscara, viu? Usar máscara, avental, certo? Pra não cair, luva aqui, ó, ó, Bota com o bico de borracha, usar óculos, esse protetor também é bom pra quando for lixar, sabe? Quer dizer, óculos, esse óculo aqui que eu tô aqui, gente, ele é bom por quê? Porque se você quiser usar o óculos normal que eu uso, esse aqui é óculos de suipô Ó, esse eu uso o óculo aqui, ó, e esse aqui por cima, ó, ele dá certinho, certo? Se você tiver dificuldade. Eu, como pra perto, eu enxergo bem, então eu tiro o óculo, guardo aqui, certo? E aqui eu usei, eu usei aqui, gente, essa... Vocês tem que usar um alicate, certo? Usar um alicate pra quando for soldar, certo? Pegar alguma porca assim, ó, só você pegar aqui que tiver quente, pegar assim, ó, pra segurar quando tiver quente. Aqui, eu lixei todinho aqui, gente, olha, ó, eu lixei todinho aqui, ó, lixei todinho, ó, certo? Ó, lixei todinho aqui. Aqui tem outro, aqui, na, na, eu não lixei, eu limei, né? Você quer usar aqui, ó, a lima, você quer, ó, todinho assim, ó, aqui, ó, passei todinho aqui, ó. Lembrando que ele é dessa cor aqui, ó, ele não é cromado. Aí depois, gente, eu passei aqui um combri, ó, pra dar brilho, ó. Aí agora, é só pôr o cabo aqui, ó, só pôr o cabo aqui, ó, pronto. Só pôr o cabo aqui e martelar, gente. Certo, olha, entendeu? Então é assim, eu vou soldar aqui, depois eu mostro mais um pouquinho. Olha só, a soldinha de inox, ó, certo? Fica brilhosinha, certo? Olha, soldinha de inox foi lá na... Então aqui já pegou, ó, o martelo, olha aí, ó, o martelo fica bom. Agora eu vou fazer o fiozinho aqui, tá bom? Olha só, ó, isso aqui, ó, eu vou soldar aqui, ó, e o martelo tá bom. Agora, ó, é só tirar aqui o cabo aqui, ó, desmontar aqui, ó. Se eu quiser levar pra um canto assim, isso aqui é... Lembrando, gente, isso aqui não é pra usar diariamente, né? Isso aqui é um xodózinho que eu inventei, é uma invenção minha. Isso aqui é o que eu quero fazer pra mim ter em casa. Olha, pronto, olha, ó. Então você vai levar, faz assim, ó. Isso aqui é um canto, só levar aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é uma invenção minha. Lembrando que isso aqui eu não vou trabalhar na construção com ele, certo? Lembrando que quando você for soldar aqui essa... For soldar aqui... Pra soldar aqui, ó, esses parafusos, tem que sempre ter um parafuso aqui, ó. Que eu soldei todinha aqui essa porca aí, sabe? Então é assim, ó. Um martelo legal, montável e desmontável. Agora eu vou até... Olha, ó, ó. Entendeu? Agora eu... Aqui é uma invenção minha, gente. Aqui ninguém tem, não. Eu até hoje não vi, não. No YouTube não tem isso, não, hein? Olha, ó. Então, ó. Vamos testar o martelo pra ele, sabe? Então, gente, o peso é o mesmo, ó. É que aqui não tem uma balança. Esse martelo aqui nunca foi usado, hein? Os dois é igual. Os dois são iguais, certo? Eu comprei dois ontem, certo? O martelo aqui. Então, aqui, gente, é. Aí depois, essa chavinha que vai ficar aqui é pra apertar, certo? Aqui, ó. Aqui eu deixei aqui, ó. Pra você pôr... Tá vendo que essa porca aqui, ó? É pra você apertar... Ó, tá afogado, né? Essa chavinha aqui é pra apertar. Pensei em tudo, gente. Então, vou dar mais um pingo só daqui, beleza? Olha só, gente. Aqui, ó. Só soldar aqui, ó. Com a máscara na frente, né? Certo? Tem que usar a máscara pra poder proteger. Olha só aqui, ó. Sol do inox, ó. Certo? Aqui. Dá uma lixadinha lá pra... Que manchou. Olha só, viu? Esse aqui, gente... Esse aqui é meu soldar. Lembrando que tem que usar luvas, né? Todo equipamento, né? Não pode deixar. Então, ó. Tá aqui isso aqui, ó. Então, aqui eu vou... Lixar agora aqui, sabe? Isso aqui, lembrando que eu vou deixar igual a isso aqui, ó. Aqui é só ligar aqui, ó. Ó, vou lixar todinha assim, ó. E vai ficar legal. Então, faz assim, ó. Se gostou, dá aquele joinha. Não diz que você não gostou desse martelo, né? Você vai... Vai pôr... Vai aparecer aquele que vai pôr um defeitinho. Mas não... Eu acho que você não vai resistir. Dá aquele joinha. Certo? Aquele joinha camarada pra ajudar o canal, né? Então, fica assim. Um abraço aos meus inscritos. E a todos que vão visualizar. Um forte abraço. Que te abençoe. Fui. Tchau, tchau.